O sistema integrado vai facilitar o acesso e cruzar informações de todos os estados, padronizando o tratamento dos dados e auxiliando os serviços de investigação policial. Com isso, mandados de prisão e informações sobre crimes passam a ser compartilhados nacionalmente. Esses BOs, eles eram realizados no âmbito do Estado. Agora, nós estamos implantando um sistema que torna o BO nacional. O que quer dizer isso? Aqueles que estiverem no sistema, eles, ao realizarem um BO, por exemplo, se ele bateu com um carro, teve uma vítima, sei lá, em Goiás. Mas, automaticamente, quando esse BO entra no sistema, você vai ter informação, ou mesmo durante a feitura do BO, você vai saber se aquela pessoa cometeu outro crime, se é procurado, se já cumpriu pena, se não cumpriu pena. Com investimentos de 230 milhões de reais, a expectativa é que o Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência esteja 100% integrado entre as polícias de todo o país até 2019. Esse processo de integração começou em 2017, que começou a demanda aos Estados. Então, é um processo em andamento, é um processo que vai levar algum tempo e conta com todo o apoio do Ministério para que esses Estados contem com a tecnologia, contem com recursos para que possam equipar as respectivas delegacias, as respectivas unidades policiais para ter acesso a esse sistema. A integração dos boletins de ocorrência está prevista na lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que entrou em vigor nesta quinta-feira. Ele vai permitir um salto em termos de produtividade, um enorme salto em termos de produtividade no combate ao crime. E vai também permitir, é um passo inicial, para a integração das nossas polícias, o que é decisivo, que é fundamental no combate ao crime.